E aí galera, beleza? Estamos de uma versão diferente, mas é pra mostrar pra vocês o que vocês tem que fazer nessa prova. Eu não consegui garrafa diferente, tá? Tudo essas coisas aqui. Vocês vão precisar de uma, duas, três, quatro, cinco, seis bolinhas de ping-pong e também de um elástico. Ou borracha ou o que quer que seja. Eu iria usar... Eu iria usar isso daqui, ó. Vocês sabem o que é isso daqui, né? Negócio de camisinha. Mas não precisou que aí eu arrumei aquele elástico lá, então isso daqui não vai precisar. Vocês podem arrumar qualquer coisa. Pode ser um elástico de dinheiro, pode ser uma borracha, pode ser o que for. Contanto que dê pra vocês fazerem o que tem que ser feito agora, tá? Eu vou demonstrar pra vocês o que vocês têm que fazer pra que essa prova seja concluída, ok? Então me sigam. Lembrando que o vencedor ganhou o pássaro dourado e quem ficar por último, não mandar ou o que quer que seja, vai ser eliminado, ok? Se houver empate, a pessoa que mandou por último vai ser a prejudicada. Então vamos lá, eu vou tentar mostrar pra vocês como é que faz, tá bom? Presta atenção na conversa pra não falar besteira, ok? A descrição do meu canal vai estar aí no... O link do meu canal vai estar na descrição do vídeo e também vocês podem me seguir no Twitter, no Facebook, no YouTube, assim como o BigTweetBrasil, ok? Então sigam nós tudo aí, o BigTweet, o Dr. Gore e todo mundo aí que tá coisando. Então presta atenção aqui pra ver como vocês têm que fazer. E consiste no seguinte, você vai pegar a bolinha daqui com o elástico, depois vai levar e colocar em cima de cada uma das garrafas. Na hora que você colocar a última, a sua prova está terminada. E como eu já disse, o primeiro ganha o PD, o segundo, o terceiro ou quem ficar por último aí não vai ganhar nada e vai ser eliminado. O segundo não, o último, né? Quem não fizer, que não coisar, vai estar rabiscado. Então vamos lá, vamos tentar. Eu vou tentar fazer, hein? Eu não sei se eu não consegui. As outras vezes eu não consegui, galera. Aí, tá vendo? Já não consegui pegar a bolinha. Você vai pegar a bolinha com o elástico aqui, ó. Todas as bolinhas com o elástico, tá bom? Presta atenção, hein? E depois que você pegou as bolinhas com o elástico, como você está vendo aí, porque eu não estou olhando na tela, tá? Você vai vir aqui, ó, e vai descarregá-lo na boca da garrafa. Caiu, começa de novo. E essas bolinhas estão vivas. O meu balão foi parar. Eu quero cachaça aqui e pegar lá. O lugar que eu ali, foi pegar. Ela passou por baixo aqui, eu não consegui pegar ela. Vamos lá. Caiu, começa de novo, hein? O negócio, galera, não é difícil aqui você pegar aqui, ó. Aqui não é difícil você pegar, tá? Aqui é fácil. Você pega e descarrega ela lá, ó. Não é, né, né? Não é tão fácil assim também, não. Você não tem uma certa moral, uma certa distesa, tá? Peguei aqui, só uma, pra cá. Vou pegar ela. E peguei uma ou descarregou. Tá? Peguei todas? Agora, você tem que fazer o seguinte. Você tem que vir e deixá-la aqui, ó. Aí que mora o perigo. Se eu for a primeira, eu acredito que a restante não é tão fácil. Como parece. Mas vamos lá. Nós somos brasileiros e dizem que os brasileiros não desistam nenhum. O elástico voou. Opa! O elástico voou. Vamos pegar de novo. Estou vendo as polinhas. Parece que é tão fácil, né? Pegar aqui, ó. Largar aqui. Vamos ver o que vai acontecer agora. Vamos ver se a gente vai conseguir. O problema é você colocar a primeira, tá? Opa! Eu não vou jogar agora, não. O problema é você colocar a primeira e a segunda. Depois o resto vai que vai, que é uma beleza. Tá? Vamos. Vou pegar aqui. Tá? É isso que você tem que fazer, ó. Pegar elas. Aí, desce. Pegou. Pegou, né? Tá tudo aqui? Pode descarregar aqui. Esse que é o problema. Cai, bebê. Caiu tudo de novo. Caindo. Caindo. Os seus rebeldes. Essas bolinhas são muito rebeldes. O pior é que eu não tava gravando. Eu consegui. Vamos ver se eu vou conseguir divulgar agora. Vamos lá. Eu acho que a tática negada. A tática. A tática tá aqui, eu acho. Vamos ver se eu vou conseguir agora. Tá aqui a tática. Vem. Tampinhas, bolinhas rebeldes. As bolinhas estão rebeldes. Rebeldes. Funciona aí, né? Tem posição aqui não, viu? O negócio é você pegar. Pegou? Pode ser vai. Tá aí. Aqui. Pegou? Escorrega. Escorrega. Pegou? Escorrega. Pegou? Escorrega. Pegou? Escorrega. O que eu vou fazer? O que eu faço? Para mostrar para vocês? Eu quero ser... Passou. Para mais uma. Tá? Mais uma. Mais uma. Mais uma. Fartava também, né? Ok? Tá todas lá? Colocadas? Você concluiu a prova. Tá bom? Quem fizer primeiro, vai ganhar o pássaro dourado. Quem fizer por último, não entregar ou sei lá, vai ser eliminado. Lembrando que, se houver empate, a pessoa que mandou por último será prejudicada. Minha brusa tá rasgada, tá vendo? Lembra de falar para vocês mais uma vez que, o link do meu canal está na descrição, você está vendo esse vídeo pelo canal do jogo BigTweetBrasil. Se você ainda não conhece o jogo, veja alguns vídeos do canal. Curta, deixe seu comentário e se inscreva. Se inscreva também no meu canal aí, eu estou precisando de gente para ver meus vídeos. Ok? Que eu faço vídeo e ninguém vê, mas tudo bem. Então, tá aí a prova realizada. Essa bola se chama... Essa prova se chama... Na boquinha da garrafa. Vai, vai, na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Ok? Então, muito obrigado para vocês que viram o vídeo. Para vocês que estão seguindo o BigTweetBrasil e que vão seguir o BigTweetBrasil no Twitter, o DrGore no Twitter e vão ver os nossos canais aqui no YouTube. Ok? Muito obrigado pela presença e a gente vai... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado.